o corguinho cai no rio verde, vamos subir ele água limpinha aqui no calorão de 40 graus, isso aqui dá até briga onça, anta, bicho que tem aqui cadê? filmou o arraso da onça cabe minha mão uma pintada não é vai vai que aqui você se lasca aqui é gato de novo aqui gente, aqui não conhece arraso da onça tá vendo? esse aqui é filhote olha o tamanho da mãe esse aqui se eu trombar você tá morto trem pré-histórico essa árvore deve ter uns uns 200 anos olha e ele segue beleza Mato Grosso do Sul minha terra foi